E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera, é o seguinte Segunda-feira, pós-BGS, daquele jeito, são 8h30 da manhã, cara, acordei cedão Bom, primeiramente quero agradecer a Machinima que me levou pra BGS Foi muito top, me cuidou de mim lá, muito top, muito show de bola mesmo Valeu Carol, muito obrigado, é nóis, e vamos que vamos que começa a semana já daquele jeito E eu tô aqui na minha conta nível 5, isso mesmo, na minha conta nível 5, porque eu quero ver um negócio Porque eu vi ali e falei, caraca, o que é isso, mano? E aí eu vou ver aqui e mostrar pra vocês o que é e também fazer uma zoeirinha de leve, né rapaziada? De lei, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos primeiro mostrar aqui as missões Estou aqui com a missão, primeira vez que eu entrei nessa conta, depois que teve atualização Entrei na missão, olha o que aparece, baú super mágico, galera, baú super mágico Vocês estão vendo aí, o baú super mágico apareceu aqui na minha conta nível 5 Também posso coletar aqui um baú grátis, vamos lá então Ouro mais hordas de servos e também mini peca, olha Mini peca pra atualizar aí se eu quiser Bom, pegamos aí, ó, temos algumas missões, temos baú grátis ali pra coletar de 4 em 4 horas 3 vezes Temos use e feitiços, jogue cartas e feitiços 50 vezes nas batalhas 1v1 Também temos aqui colecionador de cartas que eu tenho que achar ou ganhar 100 cartas, beleza? Já ganhei até 6 desse baú grátis que eu peguei E aí eu completo aqui o baú super mágico, beleza? Então bom, vamos pegar mais algumas cartinhas aqui Ouro, mais bombardeiro e também gigante, beleza? E vamos abrir aqui também um baú de ouro, vamos lá Foi, Arqueiras, Esqueletos e Horda de Servos pra atualizar também E por final aí, Bola de Fogo Beleza, eu não tenho clã ainda galera, vamos fazer o seguinte Daqui a pouco eu vou fazer uma zoeira muito top, mano Bom, beleza, vamos atualizar aqui a nossa Horda de Servos para o nível 5, mano Porque eu tô utilizando este deck que eu vou mostrar pra vocês agora Que é esse aqui, ó, Gigante e Horda de Servos mais Servos Aquela esquema louco de enganar, fazer gastar a flechas Ou o zapzinho e depois vir com as duas Hordas de Servos A Horda e os Servos Também tenho a Bruxa pegar e Terrestre Também tenho Bárbaros, Exército de Esqueletos, Flechas e também Bola de Fogo Isso aqui pra proteger minha Horda e meus Servos, beleza? E vamos aqui agora ver o que acontece Que que é isso aqui galera? Olha que louco, mano, que doideira Eu não sabia disso, eu não sabia disso Bom, primeiro vamos recolher aqui a nossa 300 em ouro 10 geminhas, né? Não custa Então vamos lá, 10 gemas, 300 de ouro já Fechou, é nóis, molecote Agora eu tenho aqui, ó, 400 pra comprar 4 cartas do foguete Ou 1000 pra comprar uma carta da P.E.K.A. Não tem ela ainda Então essa aqui seria boa, mas eu não tenho grana ainda, né mano? Então eu tenho aqui isso daí Por enquanto é isso que eu tenho aqui Mas isso que eu achei engraçado, cara Eu não sabia, não tinha percebido ainda Que era o seguinte Que você precisava estar num nível tal Pra poder ter as outras cartas aqui, ó As outras opções de cartas Desbloqueia essa primeira aqui, ó Quando você chega no nível 7 no Clash Royale E a outra quando você chega no nível 9 no Clash Royale Isso eu não sabia, não via e não tinha visto até o momento Mas tem isso daí sim, ó lá Então, pra você poder ter completo as 6 opções de cartas Ou prêmios que você ganha na loja Você precisa estar no mínimo no nível 9 Pra ter as 6, galera Então, a quinta eu vou desbloquear quando eu chegar no nível 7 E a sexta eu vou chegar... Quando eu chegar no nível 9, beleza? É isso, eu não sabia disso, cara Que doideira Bom, vamos lá Vamos brincar um pouquinho Que agora é a hora Vamos, ó Deixa eu até ver aqui a parte de desafios Esse aqui eu consigo jogar Pelo menos isso eu consigo jogar Tá, consigo jogar aqui grandes desafios Não Não consigo O XP8 é o que era antes, né Nível 8, nível 8, nível 8 Esse aqui, pelo que eu entendi Eu consigo jogar Mas, vamos confirmar depois Beleza, vamos fazer o seguinte Vamos jogar aqui uma partida Mas antes de jogar Vamos entrar num clã aqui Eu vou fechar o olho Eu vou puxar E o primeiro clã que eu tiver Eu vou entrar E a gente vai fazer uma zoeira se der, né Vamos lá 1, 2, 3 e Foi, 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 foi Esse Os dominadores O clã, os dominadores Vou entrar e vou zoar um pouquinho De leve Beleza Deixa eu ver como é que tá aqui A galera tá lá Ah, tá, beleza Vamos colocar aqui Bom dia E vamos jogar uma também Sou o Bruno Clash Youtuber Beleza E vamos jogar também Ah, já vou pedir uma carta, né Porque eu já entrei Tem que pedir carta, né, molecote Vamos lá, deixa eu ver Vamos pegar aqui Corredor Corredor é bom Corredor é bom Corredor é bom Vamos ver se tem carta pra doar Eu tenho uma bruxa Uma bruxa Um balão Vamos doar pra ganhar uma cartinha Boa, né, mano Vamos doar pra ganhar uma cartinha Uma cartinha não Uma grana boa Ó, 1.600 O que já aconteceu? Aconteceu que eu entrei Pro clã E aí o que acontece É que eu posso agora Comprar a minha pecona Que eu não tinha ainda Então Vamos comprar a nossa peca aqui Já liberei Boa, boa, boa Liberei uma pecona Liberei uma pecona, mano Meu Deus, mano Acho que isso é bom, hein Bom, vamos jogar aqui Na estratégia que eu montei E depois a gente monta Uma estratégia da hora Com a pecona Beleza? Então vamos lá Vamos matar a galera Que é a primeira partida E foi Vamos lá Parquinho da peca Molecote 1.278 É esse Xing Ling doidão Que eu não sei o nome dele E vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Bruxa Opa, 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 opa Aqui vai ser tranquilo Vai ser tranquilo Se ele não tiver zap Se tiver zap Ferrou Não, não tem Tá, beleza Conseguimos ali segurar por enquanto Os dois são nível 5 Esse cavaleiro aqui Vai sofrer um pouquinho Vai passar Mas vai tomar muito dano, né? Beleza Ó, bruxinha lá chegou Show de bola Vou colocar aqui a nossa Nossa servite Os nossos servite Não vou colocar a ordem Beleza Vamos começar aqui Montar Opa, 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 opa Não tinha flechas na mão Será que ele tem flechas? Será que ele tem flechas? Zap O que ele tem? O que ele tem? Baby Dragon? Baby Dragon já foi Ai, dragão infernal Mas esse já era Esse dragão infernal Provavelmente vai morrer ali, né? Ó, o cara tem dragão infernal Já tem lendária Eu não tenho lendária nenhuma Mó triste Vamos parar aqui Beleza Foi O dragão infernal já foi, mano Agora eu acho que vai dar muito bom pra gente Vamos botar a bruxa aqui atrás Já pra dar aquele Aquela arregaço Pra tentar finalizar essa torre Agora, né, rapaziada? Vai ser lindo Agora deu bom Agora deu bom, rapaziada Vamos lá Vamos que vamos, gigante Vamos, gigantão Vamos, três coroas Vamos, três coroas Ó, o príncipe chegou aqui pra atrapalhar minha bruxa Mas já foi também Vamos dividir nosso exército esqueleto aqui no frente E aí, meu amigo Aí é PT, rapaziada Aí é PT Não precisa mais fazer nada Porque não tem jeito Fechamos Vou até mandar aqui um joinha pra ele, né, rapaziada? Beleza Trinta e um troféus Show de bola Foi lindo, né? Foi lindo, né, rapaziada? Bom, galera É isso Vou fazer o seguinte Na próxima vez que eu voltar com esta conta Eu vou mostrar pra vocês um deck de pecão Um deck de pecão Que eu comprei agora, beleza? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se curtiu aí Já manda aquele like aqui embaixo Que eu ouvi falar Quem der like nesse vídeo vai ganhar lendária Mas não fala pra ninguém Bom, galera É isso Um abraço Tamo junto É nóis Um abração Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida Me